Hora do recado do telespectador, da telespectadora. Já apareceram algumas homenagens aqui, né? É. Boa tarde, Nicomédias. Hoje, como 8 de março, Dia Internacional da Mulher, né? Gostaria de desejar para essa linda esposa Vanessa um dia. Feliz Dia das Mulheres. Eu te amo, Vanessa, diz ele. Obrigado, Nico. E essa produção nota mil. Deus abençoe. E é o Carlos, todo apaixonado no Dia Internacional da Mulher. Vai vendo aí. Nico, obrigado pela lembrança de nosso dia. Apesar de que todos os dias são dias das mulheres, obrigado sempre. Eu lembrei só por causa do calendário, que marca Dia Internacional da Mulher. Coisa lá da ONU, né? Coisa lá da ONU, né? A gente segue, mas é todo dia, dia de homenagem para as mulheres. Todo dia. Bem lembrado, né? Boa tarde, Nicomédias. E a todos aí do BG, passando para desejar um Feliz Dia das Mulheres. Para todos aí do estúdio. Do estúdio? Não tem mulher no estúdio, não? Quem está no estúdio que está chamando de mulher? Eu entendi. Ele quis dizer da equipe, da produção. É a Dani Werneck, a Camila Oriol e a Marcela. Só tem elas aí. Manda um abraço para essa minha mulher e mãezona que cuida muito bem de mim e do meu filho. Um abraço para todas aí. Tem a Raiane também, mas a Raiane não está ali, não. Só estavam as três que eu vi hoje. Aí lá em cima tem a Dilma. Ele falou da produção, mas vamos falar geral. Tem a Dilma, a Rossana, me ajuda. A Ana Carolina e a Gabi. Quem mais? E a Sônia e a Mayara. Tem as meninas da rádio. Eu não vou lembrar todo mundo, não. Tem do DRD, tem da Rádio Biturum, tem da Rádio Passom. Aí você tem que anotar para mim, Lamoni. Eu não lembro de tudo, não. Feliz Dia das Mulheres para todas as mulheres do Sistema Leste de Comunicação. Agora sim. Aí eu acertei. Próxima. Boa tarde, Nico. Quero parabenizar todas as mulheres do mundo. Aí pronto. Todas do mundo. Dá. Em especial para mim mesma. Ó. Que hoje estou colhendo mais uma primavera. Sou privilegiado em fazer aniversário no Dia das Mulheres. E é mesmo, tá? Seu programa é nota mil beijos. É a Zeny Rodrigues. Ó. Aniversário duas vezes. Parabéns duas vezes do aniversário. E do Dia Internacional das Mulheres. Presente dobrado. Boa tarde, Nico. Tudo jóia? Tudo jóia. Adoro assistir o BG. Você e sua equipe são nota? Mil. Parabéns para todas as mulheres. Em especial para minha esposa Ana e minha mãe Ivonete. É nóis, ele diz. Iranildo Alves Souza. Tamo junto, Iranildo. Dá tempo? Eu estou chamando, Jairão. Boa tarde, Nico. Essa é a minha filha, Maria Flor. Não perdemos um dia do Balanço Geral. Manda um beijo para ela e para minha mãe. Vera Lúcia, parabéns para todas as mulheres. Nosso dia é todo dia. Sou Luciana do bairro Indaiá, em Teoflotone. O dia é todo dia. E eu falo, vendo lá.